Música Senadores propõem que salário mínimo em 2019 Seja de R$ 1.006,00, como estimou o Congresso Um projeto de lei de autoria dos senadores Paulo Rocha, do PT do Acre E Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte Propõem que este ano o salário mínimo deverá ser de R$ 1.006,00 Como aprovou o Congresso Nacional na Lei Orçamentária Anual E não de R$ 998,00 Como determinou o Executivo por meio de decreto do início de janeiro O texto PL 547-2019 será inicialmente analisado na Comissão de Assuntos Econômicos, o CAE A política de valorização do salário mínimo Adotada por meio da Lei 13.152, de 2015 Considera no cálculo do reajuste O resultado do Produto Interno Bruto, o PIB De dois anos antes E a variação da inflação Medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor O INPC do ano anterior Para o salário mínimo de 2019, portanto A fórmula soma o resultado do PIB de 2017 Com alta de 1% e o INPC de 2018 Como o dado oficial do índice Só é divulgado quando se encerra o ano No cálculo foi usada uma estimativa para propor o aumento A lei diz ainda que uma possível diferença do INPC estimado E do valor oficial divulgado posteriormente Deve ser compensada no próximo reajuste do salário mínimo De acordo com Paulo Rocha e Jean Paul Pratis O valor de R$ 998,00 Peca por não contemplar o resíduo do INPC de 2017 O reajuste concedido pelo ex-presidente Michel Temer em 2017 Para o salário em vigor em 2018 De 1,81% Ficou abaixo do INPC de 2017 Que foi de 2,07% No cálculo que os autores fazem O valor do salário deveria ser de R$ 1.000 Portanto, o decreto 9.661 Não atende o que dispõe a lei 13.152 Argumentam Por isso, os autores da proposta Defendem que seja aplicado o valor previsto anteriormente Afinal, o impacto orçamentário do reajuste de R$ 1.006 Já foi absorvido pelo orçamento de 2019 Pela lei de responsabilidade fiscal E pela emenda constitucional 95 O chamado teto de gastos E contribuiria para a retomada do crescimento E a geração de renda Abro aspas Não há óbices Para que o poder executivo Mantenha o valor previsto Na lei orçamentária anual Aprovada pelo Congresso Nacional Sobretudo diante do aumento recente Do número de pessoas em situação de pobreza E dos altos índices de desemprego Fecho aspas Afirmaram no texto do projeto O argumento utilizado pelo governo de Jair Bolsonaro Para reduzir o valor do mínimo para 2019 É que as estimativas de inflação Estavam superdimensionadas Política de reajuste O atual modelo de correção do salário mínimo Vale desde 2006 As regras foram confirmadas em leis em 2011 e 2015 Mas a legislação em vigor Lei 13.152 Só prevê a manutenção desses critérios Até 1º de janeiro de 2019 Isso garante ao poder executivo Daqui por diante O poder de decidir se haverá E de quanto será o reajuste Como ocorria até 2005 Sempre com a participação do legislativo Isso significa que o presidente Jair Bolsonaro E sua equipe econômica Terão até abril para definir Como o governo enfrentará A questão do salário mínimo Esse é o limite para o envio ao Congresso Do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias A LDO Para o ano seguinte O texto terá de trazer A previsão do salário mínimo para 2020 O ex-senador Lindbergh Farias Apresentou a proposta PLS 416-2018 Para a continuidade da política De valorização do salário mínimo Estendendo as regras usadas atualmente Para o cálculo até 2023 De acordo com esse projeto A remuneração dos trabalhadores Deve ser corrigida pela inflação do ano anterior Mais a variação do produto interno bruto O PIB Verificada dois anos antes O texto inova ao assegurar Um aumento real de 1% ao ano Mesmo que o PIB Apresente variação menor ou negativa Além disso Estende as regras de reajuste A todos os benefícios Pagos pelo Regime Geral De Previdência Social RGPS É o caso de aposentadorias Auxílios como doença Acidente e reclusão Salário-maternidade Salário-família E pensões por morte O texto aguarda Designação de relator Na Comissão de Assuntos Sociais ACAS E pensões por morte